Católicos celebram hoje o dia de São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis. Em BH, milhares de fiéis vão ao santuário dedicado a ele, uma das figuras mais populares da igreja. Na longa fila para entrar no santuário, devoção. Julinho, de 6 anos, levava fotos dele bebê. O menino que nasceu prematuro e ficou mais de um mês no CTI vem sempre agradecer ao santo das causas impossíveis. Quando eu estava no oficial, eu era pequeno. E hoje você veio o que? Para agradecer a São Judas? Aham, porque ele estava. Então foi uma promessa que eu e a mãe dele fizemos, aí nós viemos aqui hoje para poder estar agradecendo a saúde que ele tem. Lá dentro, fervor nas preces e muita emoção. Celebrar com muita alegria a Eucaristia é relembrar que São Judas, como apóstolo de Cristo, é um ensinamento para todos nós hoje. Estou agradecendo. Você nem imagina uma coisa seríssima que eu tive e sarei. Além dos pedidos, a São Judas Tadeu. Pedir muita saúde, paz e abençoar a família de todos. Com o santuário lotado, muita gente também aproveitou para tentar um dinheirinho extra. No entorno da igreja tinha de tudo, de roupas a santinhos, frutas e biscoitos. Há 20 anos, como a bancaria, em todo o dia do santo, Célia já tinha vendido 500 pacotes de velas até o meio da tarde. Vai ficar até que horas? Até meia-noite. Graças a Deus e graças a São Judas Tadeu. Graças a Deus e graças a Deus.